Oi Caxias, tudo bem, tudo? Oi Diego, meu neto! Caxias é Brandão e Brandão é Caxias! Alô Caxias faz o 40! E também que vamos todos votar! Alô Marcão! Caxias é Brandão e Brandão é Caxias e nenhuma dúvida! Chegamos aqui nesse rio da paz e paz! Caxias é Brandão, Brandão é Caxias e nenhuma dúvida! E o que eu quero que você seja? Alô Manuel e Caxias e nenhuma dúvida! Caxias é Brandão, Brandão é Caxias e nenhuma dúvida! Alô Caxias e nenhuma dúvida! Alô Caxias e nenhuma dúvida! Forne zero zero, isso mesmo que se eu viu Nossa federal agora é a boca gentil Forne zero zero, isso mesmo que se eu vi Nossa federal agora é a boca